Fala aí galera, tudo lindo? Também mais uma vez com mais um vídeo Hoje nós estamos aqui na Guitar Center Essa loja aqui que tem É uma rede de lojas texturas que tem em todos os Estados Unidos Com marcas tops aí de instrumentos musicais E viemos aqui que vai poder hoje comprar Algumas peças aí Pra dar uma upgrade na bateria lá da Da igreja E também com esse vídeo aí Queria mandar um alô aí pra galera aí Do Brasil aí, o pessoal da minha Igreja do coração aí Da Pedra Viva Os músicos aí, o Bruno Rafaelzinho, Rafael Lourenço também Robinho Barcelos Essa galera toda aí da nova geração aí Também da Igreja Pedra Viva e o pessoal do metal Vou também filmar aqui também o A parte de trompete A parte metal, bateria Pra vocês terem noção aí, guitarra, violão Pra todo mundo aí ter uma noçãozinha aí De quanto é os valores dos instrumentos musicais Aqui nos Estados Unidos, ok galera? Fica comigo, vamos junto! 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 Fica comigo, vamos! Fica comigo, vamos! Fica comigo, vamos! Fica comigo, vamos junto! 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 Fica comigo, vamos junto!